O que será da minha alma sem o teu calor? O que será da luz difusa do abajur lilás se nunca mais vier a iluminar outras noites iguais? Procurar uma nova ilusão, não. Outro lar não quero ter além daquele que sonhei. Meu amor, ninguém seria mais feliz que eu se tu voltasses a gostar de mim. Se teu carinho se juntasse ao meu. Eu erraí, mas se me ouvires me darás razão. Foi o ciúme que se debruçou sobre o meu coração. e se te verá. eu erraí, Eu erraí, eu erraí, eu erraí, que se me ouvirei, Não me engano, é me engano. Eu erraí, eu erraí, eu erraí. Se tu voltasses a gostar de mim Se teu carinho se juntasse ao meu Eu errei Mas se me ouvires me darás razão Foi o ciúme que se debruçou Sobre o meu coração Sobre o meu coração Sobre o meu coração